Meu nome é Mainara, eu tenho 20 anos e faço cursinho pré-vestibular no Núcleo de Consciência Negra. Cresci no Paraisópolis e atualmente eu moro aqui no CRUSP. Falar de cotas, importante, necessário, mas ainda acho pouco. Cota é muito pouco ainda para o que foi roubado, por esse legado que foi roubado da população negra. Eu não acho que eu sofra mais por ser mulher, já que eu faço recorte racial. Acho que a raça é bem antecedente às questões de gênero ou às questões de classe. Para mim o racismo é elástico, então da mesma maneira que ele me afeta, ele também afeta um homem negro. Um momento que me marcou em relação ao racismo, acho que muito nas minhas relações, em que eu fui muito objetificada por ter aquela questão de que a mulher preta é quente na cama ou ela é melhor na cama. E em um outro momento em que eu fui acusada de furto, enquanto eu fazia o ensino médio, por uma amiga branca. Acho que foram esses momentos que o racismo foi bem impactante na minha vida. Tentar retornar às origens, né? Tentar retornar para a África, para a gente conseguir ter mais noção da nossa potência. Tentar retornar para a África, para a gente conseguir ter mais noção da nossa potência. Legenda Adriana Zanotto